Pega ouro aí, pega, pega no meu pau Ah, não Ah, não é o JVNQ que tá ruxando em mim Eu vou subir uma torre bem devagarinha Ah, eu ruxo Matei um, matei dois Engraçado que o amarelo ainda ruxou no carinha Preto FITKENGA Não, é problema O cheio, o rosa ignorou a nossa cama Ah, a rosa não tem cama, a rosa acabou de perder cama E um deles ainda morreu Vai lá nele, vai na lene Filho da... Já caguei bloco, o JVNQ já se assustou O JVNQ olhou pra mim e ficou de pau duro Levei um... Levei não Pera, mano, eu me matei Você ia poder tirar pra mim o personagem Matei um Matei o outro Já, já tô aqui, porra Tá nem fudendo Toma, na boca Nem fudendo que eu fiz isso Ai, porra Caraca Meu Deus, véi, meu dedo Ai, meu dedo Global Vem se nada, vem se nada Eu tenho uma maçã pra tu Na verdade eu vou te tropar uma espada e bloco Eu não, pai Ou você não vem, né Seu bosta Ah, mano Moleque... Mano, o moleque protegeu Beleza, eu tô aqui Cadê os blocos, na puta Ah, não Grupei Calma aí, calma aí Que eu também tô sem bloco agora Ó, no já, hein Já Eu pensei que tu tinha matado, véi Foi errado, Nemb Peguei a forja inteira pra mim Ah, véi, tentei dar uma Ô, escondi a forja dos caras Ah, véi, um deles pegou Toma, tá Meu pão, no seu ouvido Tá complicado O verde do lado da nossa base Consegue segurar? Eu vou pegar a Jimmy e já volto Consegue segurar? Poxa, já tava Mano, eu jurava que não ia estar você em cama, pai Não Trista, mano Matei Ih, esse hack aí, hein Vou comer maçã Aguarda Deixa que eu quebro Eu tô com o machado Pode matar O moleque caiu no void, mano O amigo do cara caiu no void Carai Agora, 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 agora Faz a ponte aí pra nós Isso, é um homem, uma máquina, uma beca engelada Eu sou foda Eu vou ficar na base Que se pá, ele vai te ferir bom, mano O Ciano tá indo pro meio, véi Se eu errar esse clute, eu sou viado Não, não errei Ai, que filho da puta Ai, que filho da puta Oxe, o cara voltou pra minha base Que filho da puta Ô, ajuda aqui no cinza, véi O rosa tá aqui, véi Mas nem tem rosa Mas nem tem rosa, mano Agora tá acontecendo Foi não, mano Tá louco? Eu tive dois São trigêmeos São trigêmeos Cadê o azul? Cadê o azul? Tá seguindo ele ainda? Não, mano Você falou pra puta Eu vou ter desgraçado Eu fiquei sério Eu fiquei Foi mal, mano Subi por lá Eu coloquei pressa, véi Que tem retardado Ih, tá aqui, hein Tá aqui, moleque Ai, fudeu, então Oxe, o moleque tá fugindo de mim, véi Eu que tô sem vida Bond Vai, vai, vai Ai, seis de vida, vai Moleque foi burro, véi Ele ficou em mim, mano